Música Bledo B, cheia de gloria cara Bledo B, tô vivendo a vida cara Tô louvor, cê mamã olha na cara What a porra, só piranhas na minha vara Let's go Tô muito calmo fumando nanai Visão da tuba por conta da piu Só ganja cara queimando no pai Vô mundo verde que vem do barril Gang da bala pulando no sky São estilosos, roupa de frio Sua xereca quer partir pro pai No meio do rolê o pai assumiu Olhos vermelhos, espumaça na mente Limbando minha peça, tô carregando o pente Tira a paura e lê Crave em gente os dentes Bebendo do rosto, juro que não tô doente Cê pira no meu cabelo com cor Olho para os fakes, sinto o odor Depois dessas notas, tô fumando flor Sempre bato forte, cê gostar a dor Empurro forte na pulse e ela se contorce Empurro firme na grupo e nem tiro o meu force Cês que não conhece, recomendo dar o source Vou me conhecer quando na garagem ter vários burs Esse venenou, te torna minha musa Esse venenou, ativa minha brisa Esse venenou, pinga na camisa Eu derretenou, tira sua blusa Ajoelhada nem tamo na missa Pegando os pecados com tapa na bunda Olha essa group cheia de malícia Cê a locona pra carburar blunt de uva Uva Uu, 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 uu Uu, 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 uru Cê joga e a brusa Tchau, tchau